Oi gente, tudo bom? Abertura de vídeo em tempos de quarentena Porque eu saí de casa, eu tô aqui no drive-thru do Chicken Filet Do fast food, que tem muito bom aqui nos Estados Unidos Por que eu vim aqui? Porque eu já vi no YouTube muitos desses vídeos de indo no drive-thru E pedindo o que a pessoa da frente pediu E eu não sei se ainda tá na moda, gente Se não tá, ainda vejo um outro youtuber fazendo Mas eu sempre tive vontade de fazer Eu já tô aqui na fila, inclusive, do drive-thru Que tá assim, o maior fila aqui no Chicken Filet E aí, nesses tempos de quarentena Quando a pessoa sai de casa Tem ido direto buscar comida no drive-thru Porque você não tem contato com ninguém Você não sai nem do carro Então vou tentar fazer aqui Pedindo tudo o que a pessoa da frente pediu Bora ver se eu dou sorte Pra almoçar uma coisa que eu goste, né? Vamos lá Vou mostrar pra vocês Tô de luva, tô de máscara E bora ver se... Ai, gente, tô com vergonha O cara dizer que eu sou doida, né? Porque devido a fila tá muito grande Do drive-thru daqui da Chicken Filet Eles tão vindo até o carro Pra pegar o seu pedido, sabe? E eu vou ter que dizer que eu quero O que o carro da minha frente pediu, né? Ai, gente, tomara que eu dê sorte Que ele peça uma coisa boa, né? Porque tô morrendo de fome O cara da minha frente é uma caminhonete E... E ele tá sozinho, acho Deixa eu mostrar pra vocês Olha a fila do drive-thru, gente É uma fila dupla Porque tá lotado E como eu falei Esse cara da frente, essa caminhonete É um cara sozinho Então... Vamos Oi, é um desafio Então eu gostaria de ter o mesmo Que o cara da minha frente Tá bom Eu sei que é louco, mas... É um desafio? Sim Você tem que ter o mesmo Exato que ele? Sim Que o carro da minha frente Então eu vou ter que orar Eu sei que ele tem algo que eu gostaria Oh, é um desafio É um desafio É um desafio Ok, eu vou deixar você... Falei com ela? Sim Sim, porque ela tem o carro, certo? Sim 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 Então eu gostaria disso Sim . Eu vou ter a mesma coisa Eu nem gosto do Dr. Pepper Mas eu vou ter Dr. Pepper Você quer sauces? Sim, ele recebeu de barbeque O barbeque de barbeque é muito bom Sim? Ok O que é o nome? O que? Ele não vai pagar o meu dinheiro Patricia Ele disse o que é o nome Sim, eu estou tentando ter um pouco Eu amo isso 9,87 Sim, 9,87 Ok, pelo menos ele não é um milho para cinco Porque eu estava pensando Oh meu Deus, se você conseguiria algo Eu estaria muito preocupado Eu estava Quando eu vi que eu era apenas um cara Eu estava pensando, ok, eu estou bem Quando ele era um dois com filhos E eu estava pensando, oh meu Deus Isso é incrível Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado E você tenha gostado Que bacana, gente Eles acharam o meu barato Eles já tinham ouvido falar desse desafio Que as pessoas estão fazendo E eles acharam o meu barato de eu fazer isso E eles me falaram que o cara pediu Enfim As vezes é legal a gente não saber Mas Devido toda essa Essa confusão que está aqui Devido as pessoas O drive-thru do Chick-fil-A já é cheio Mas devido a essa questão do coronavírus Os drive-thrus Eles estão dando muito mais cheios Porque ninguém pode comer dentro do restaurante Então É Foi muito engraçado Eu pedi para ele Eu não ia focalizar ele, né gente Porque enfim Tem gente que não gosta de aparecer Mas eu focalizei o menino E ele pegou e E Chamou a moça Que ia atender o carro da frente Porque ele não pegou o pedido Do carro da frente Aí ela começou a rir E veio comigo Que ela achou o meu barato Que ela já viu gente fazendo isso e tal E eles me falaram que era Mas Eu nem prestei muita atenção Eu sei que ele pediu um sanduíche Pedi um Um refrigerante chamado Dr. Pepper Que eu não gosto Mas Enfim Pelo menos Deu nove e tal Pelo menos não foi uma Uma Comida para cinco, né? E aí eu falei para eles que o Dr. Pepper Eu nem tomo Mas É isso que eu vou fazer Eles acharam assim Mais barato assim Que é um jeito da pessoa Assim Tentar se divertir com um pouco, né? Nessas épocas agora Já que a gente vai comer Indo no drive-thru Então por que não fazer isso De pedir o que o carro da frente pediu, né? Eu não sei se ainda está na modinha no YouTube Mas eu Enfim Fiz também para me divertir, gente Estou postando aí para vocês Aí como eu falei Quando chegar Já paguei Já deu o cartão Na hora que ele pegou o pedido Deu o cartão, paguei E agora eu vou pegar aqui Na próxima janelinha O meu O meu almoço, né? O meu almoço É O meu almoço É O meu almoço É Obrigada Quando chegar lá em casa Eu mostro para vocês Direitinho Mas pelo que eu estou vendo aqui Foi Um sanduíche É Com batata grande Dr. Pepper Que é um refrigerante Do grande E Ele pediu dois molhos barbecue Que eu nunca comi o molho barbecue daqui Até a moça do Chicken Flamme Disse que é uma delícia Então vamos ver, né? Ele pediu Pepper Jack Cheese Que é um tipo de queijo Que tem aqui Que é gostoso Ele pediu o sanduíche Spice Sandwich Que é um sanduíche apimentado Vamos lá, né? Nunca comi isso E Vamos lá ver Pelo menos veio Aí veio batata frita grande E veio Dr. Pepper grande Aí ele pediu para acrescentar bacon Legal Porque eu sempre peço Para acrescentar bacon No meu sanduíche Ah, legal Então Quando chegar em casa Eu mostro direitinho para vocês Depois que eu higienizar aqui A sacola do Chicken Flamme Tirar essa luva Tirar minha máscara Aí eu mostro para vocês O que é que eu vou mostrar Tendo colado Com o pedido do da frente, né? Tendo o pedido exatamente Que o cara da frente pediu Até daqui a pouquinho, gente Bom, gente Agora já estou em casa Já tirei a máscara Chega a ficar até umas marcas Ou da máscara Porque a máscara Ela aperta um pouquinho Mas Se ficar folgada é ruim Porque a gente não pode pegar no rosto, né? Então já tirei a máscara Já joguei a minha luva fora Porque a minha luva Ela é descartável Já limpei bastante a minha mão Lavei bastante Desinfetei as sacolas aqui A sacola do lanche E agora eu vou mostrar para vocês O que que eu Assim, o que que eu comprei Porque eu pedi o mesmo Que o carro da frente, né? Pedindo a mesma coisa Que o carro da frente Então bora ver O que que o cara pediu Agora que eu vou ver com calma Vamos lá Bom, gente Tá aqui Essa aqui é a sacola do lanche Aqui o Dr. Pepper Que é o refrigerante Deixa eu tirar aqui Aqui é o molho que ele pediu Tá aqui, olha Honey roasted barbecue Ela falou que é gostoso Nossa, ele pediu a batata fritada grande Olha o tamanho dessa batata frita, gente Ainda bem que a batata frita de lá é uma delícia E aqui é o sanduíche Agora deixa eu mostrar para vocês Eu provando a comida, né? Bom, agora faz parte, né? Bora provar o que que o cara pediu E esse vai ser o meu almoço Eu já sei que Dr. Pepper Eu não gosto Gente, eu não sei como é que eles gostam desse refrigerante Esse Dr. Pepper Quando vocês estiverem aqui pelos Estados Unidos Passeando e tal Se vocês quiserem experimentar por curiosidade Experimentem o Dr. Pepper Mas eu acho Horrível É um gosto de remédio Tá aqui, como eu falei, minha mão já tá bem lavada Tá aqui o sanduíche dele Que é o B que tá saindo aqui do lado Aqui o lencinho para não melecar tudo Vamos provar aqui o sanduíche que ele pediu Hum Hum Uma delícia Eu adoro chicken fillet Acho muito gostoso Eu já vi que tem Pickles Eles adoram pickles Hum Esse é apimentado mesmo Agora que tá descendo apimentado A batata frita do chicken fillet é assim ó Tipo um refuzinho É uma delícia Hum E deixa eu provar o molho agora né O honey Honey roasted barbecue Hum Parabéns Hum 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 Gostoso, gente. É um molho barbecue mesmo, olha. Honey roasted barbecue. Então, seja você quem for que tava na minha frente, parabéns. O seu lanche tava muito gostoso, realmente, que você pediu pra comer. Eu não sei o nome do cara, gente, claro, né? Pra isso, gente, pedindo o que o carro da frente pediu, dependendo, né? Enfim, como a gente não tem muita opção de coisas pra fazer nesses dias de quarentena, talvez eu volte num outro, numa outra lanchonete, num outro lugar, pra de novo pedir a mesma coisa que o carro da frente pediu. Hoje eu dei sorte no sanduíche e eu dei sorte na batata, que eu adoro essa batata e veio da grande, inclusive. Mas eu não dei sorte no refrigerante. Eu confesso pra vocês que eu não vou conseguir tomar isso. Eu vou tomar água, porque a brincadeira é essa, né? Eu não vou substituir por outra coisa, eu vou tomar água só pra não ficar entalada. Mas esse refrigerante, gente, ele é igual um remédio. A Karina pediu do grande, olha o tamanho desse refrigerante, do Dr. Pepper. Eu tava torcendo tanto que fosse qualquer coisa, menos o Dr. Pepper. Eles amam o Dr. Pepper, meu marido adora o Dr. Pepper. Então, isso aí não vai descer. Eu provei, eu vou tomar mais um golinho só pra... Porque tem que comer, né, o que a pessoa pediu. Mas isso é muito ruim. Então é isso. Até um próximo vídeo. Se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve. Eu vou, acho que, voltar um outro dia fazendo também o que a pessoa da frente pediu em um outro lugar, em uma outra lanchonete, né? O Andy's, o McDonald's, o Burger King. Se vocês quiserem colocar nos comentários o que vocês querem. Ou mandar lá no direct do Instagram, que é arroba uma brasileira na Virgínia. E muito obrigada por assistir. Agora eu vou comer aqui o meu sanduíche lá que o carinha pediu e com a minha batata. E água, né? Porque eu não quero esse refrigerante. Mas enfim, eu tomei. O negócio era tomar, né? Assim, eu tomei, mas não preciso continuar tomando ele, terminar. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, já dá uma curtida, dá um like. E muito obrigada por assistir, gente. Tchau! Tchau!